Morte a esse amigo teu Que é mais teu amigo que eu E um dia ainda vos apanho Mas olhas pra mim E todo eu digo sim E acuso a minha devoção Sorte pra quem te aceitar Reza pra alguém te aturar Que eu não fico nem mais um segundo Mas vens outra vez E vai-se a lucidez E abusas da minha condição Tens minha mão Sempre à mão Vais e voltas Quando queres Tens minha mão Sempre à mão A tua volta Aos teus pés Quando esta ilusão passar De ver-te ao espalho em meu lugar Volto a ter uma vida E vou ver que afinal És meia pro normal Foste fruto da imaginação Tens minha mão Sempre à mão Sempre à mão Vais e voltas E voltas Quando queres Tens minha mão Tens minha mão Sempre à mão Sempre à mão A tua volta E voltas Aos teus pés Aos teus pés E teria muita honra Eu que criei os teus discos Desde 2008 O que te oferecer Queria que depois me desse um Está bem Então Tiago Muito fixe Um lugar comum E agora temos que ir embora Temos que ir embora Temos que ir embora É por isso Aqui é por isso Então vá aqui Exatamente Espera aí Vou tocar o braço Muito fixe Obrigado Muito fixe Obrigado 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 Obrigado